Oi pessoal, estou aqui com a Dona Maria de Ferraz de Vasconcelos e ela veio ao consultório dia 24 de janeiro, hoje é dia 14 de fevereiro. Então nós temos cerca de 20 dias que ela está fazendo o tratamento natural e a aplicação de ozônio. Como que a senhora estava quando chegou, Dona Maria? Conta para o pessoal. Estava muito mal, era dor por tudo quanto era lugar aqui no corpo, mas agora com 4 sessões eu estou ótima. Tinha dor na coluna, estava tomando analgésico direto antes, não estava? Injeção, tudo. Estava resolvendo analgésico? Não, não estava. E aí agora a senhora com a aplicação do ozônio, tratamento natural? Está maravilhoso. Está ótimo, sem tomar nenhuma droga, nenhum medicamento químico para a dor. Tudo natural. Recomenda? Recomendo. Quem quiser, pode acreditar que o doutor é joelho, vale a pena. Eu agradeço o depoimento da senhora, podemos divulgar o seu depoimento? Não, não pode divulgar. Então tá bom, que Deus abençoe. Vai aparecer lá para mim? Vai aparecer. O importante é isso. Tá muito. Nossa, está maravilhoso, doutor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.